Então vamos começar a nossa segunda parte, né? Aqui desse hands-on eu vou abrir aqui o projeto carrinho de compras B que é exatamente igual o projeto que a gente tinha logo aqui no começo, né? Então eu vou abrir aqui o teste, né? Vou ver que eu não tenho aqui nada daquilo, daquela parte, né? É só a parte do produto em si, né? Tem aqui o meu carrinho de compras, tudo igual a gente começou o outro lá. Só que agora eu vou, eu penso assim, bom, eu tenho que implementar essa funcionalidade de pegar as preferências de produto do usuário, certo? E tenho que implementar a parte do estoque, tá? E aí, antes de implementar, eu já tenho a sacada de que eu vou fazer um padrão Observer. Note que no outro caso foi o contrário, né? Eu, depois de implementar, eu percebi que eu precisaria do Observer, né? Agora não. Agora eu, depois, antes de implementar, eu já sei que eu vou usar o Observer. Então a ideia é que eu vou, a partir do TDD, guiar a implementação desse padrão. Então como que eu vou fazer isso? Através de Mock Objects, né? Então eu vou criar aqui um teste, né? Public Void, é, é, aqui eu vou colocar aqui, ó, notificar adição de produto, ou melhor, adição no carrinho, né? Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova classe, carrinho Observer, certo? Chamar aqui de CO, é, 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 certo? E esse cara aqui, ó, vai ter um Mock, né? Então eu vou dar aqui um New Mock Carrinho Observer, certo? Então, a princípio, pode ser qualquer coisa ali, né? E eu vou fazer aqui, ó, o carrinho de compras, ponto, adicionar Observer, certo? Então eu vou colocar aqui o carrinho Observer, e, é, é... Aqui tem que ser o Mock, é, e eu vou aqui, né? Quando eu adicionar, eu vou vir aqui, vou adicionar o produto, certo? É, é, e vou fazer o seguinte, eu tenho que verificar, né? Então vou ter que ter ali no meu Mock alguma coisa do tipo, verificar, notificação, é, adição. Né? Então, que vai, ele tem que ter recebido o P e 3, certo? Ah, eu esqueci que aqui o produto ainda tá aqui no, no coisa, certo? Então vou, vou manter ele aqui. Então, é, é, eu tenho que criar isso aqui agora, né? Então eu vou criar o meu Mock carrinho Observer, certo? É, eu vou criar esse método adicionar Observer, certo? Onde eu vou aqui, tirar esse Mock, né? Eu quero que ele simplesmente receba um carrinho Observer, e isso aqui eu quero que seja uma interface, certo? Então, eu criei ali a interface carrinho Observer, certo? É, o que que ele tá reclamando aqui, ó? Ah, pá pá pá, change type, ah lá, deixe com que Mock carrinho Observer, implemente carrinho Observer, é isso que eu quero. É, pronto. É, e aí aqui, notificar, verificar a notificação de adição. Tá, então eu vou criar esse método aqui, né? Onde eu vou tá implementando aqui no meu Mock, né? No caso aqui eu tô criando o Mock na mão, né? Certo? Tô fazendo a criação manual de Mocks. Então, é, a princípio eu quero primeiro que esse negócio aqui compile, certo? Qual o problema aqui? É, tá, não precisa mais disso. Então, salvo aqui. Pronto, tá tudo compilando. Eu vou rodar aqui. Vai passar o teste, mas por quê? Porque, é, sem implementar o Mock, né? Então, eu vou botar aqui, ó, Mock faz parte do teste. Sem ele, o teste não está terminado. Então, não adianta rodar um teste que não tá terminado. É a mesma coisa quando se fosse um teste sem o acerte, né? Tá, então apaga esse negócio aqui que eu escrevi. Vou aqui pro meu Mock. Então, eu vou ter aqui o método em si, que vai ser o método de notificação, né? Então, eu vou botar aqui, ó, notificar adição produto p int qtd, certo? Então, eu tenho aqui a notificação de adição, certo? E o que que eu vou fazer? Eu vou guardar aqui, né? Private produto adicionado, né? E eu vou colocar aqui int qtd adicionado, certo? Então, quando eu notificar adição, eu vou guardar essa informação para que eu possa depois verificar, né? Então, esse aqui, é, seria aí o meu amigo Mock, né? Me ajudando ali nos testes, certo? E aí, quando eu verificar, eu vou usar o próprio método acerte equals, né? Acerte equals, aqui eu acho que o de onde a gente não vai ajudar, eu vou usar aqui acerte ponto, acerte equals. Muito bem, então, p i. Então, eu espero que seja o p, e o que eu recebi foi o adicionado, e aqui, a mesma coisa eu vou fazer para a quantidade. Então, eu espero que seja qtd, e aqui, eu vou comparar com a qtd adicionada, certo? Então, aqui está o meu Mock. Tá? Então, é, quando eu rodar aqui, agora sim, ele vai falhar. Por que que ele vai falhar? Vamos ver aqui, ó. Ele falou, ó, eu esperava aquele produto ali, mas era nulo, né? Por quê? Porque ele não está fazendo a notificação. Então, é, o meu carrinho de compras, ele tem que guardar ali, né? O carrinho Observer, então, eu vou fazer aqui, ó. Public, private, carrinho, Observer. Observer, certo? Então, Observer é igual, é, vamos guardar aquilo ali, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Observer é igual a, carne Observer. E, vamos aqui, ó, na hora que ele adicionar o produto, vamos aqui, ó, cá, Observer, ponto, ó, não tem nada aqui. Eu preciso passar esse notificar adição aqui para a interface, né? Então, vou vir no Refactor, eu vou dar um Pull Up, certo? Então, eu quero passar esse aqui para a carrinha Observer, muito bem. Pronto, agora a carrinha Observer tem lá aquele método, né? Então, eu consigo agora notificar aqui, ó, a adição do produto. Então, vamos salvar aqui, vamos rodar aqui. Eita, falhou tudo, por quê? Ah, porque o Observer aqui, ele pode ser nulo. Então, vamos fazer aqui, ó. If Observer. Os que estão nervosos com o if aí, fique tranquilo, que tudo tem a sua hora. Se o Observer for diferente de nulo, né, ele notifica ali. Então, vamos rodar aqui. Que bom que a gente tem teste nessas horas. Quando o teste falha, é que eu fico mais feliz do teste, certo? Bom, eu percebo que com essa minha implementação, não vai funcionar se eu tiver mais de um Observer. Certo? Então, notificar mais de um Observer, né? Então, eu vou criar aqui dois Observers. Para ter certeza ali que eu vou receber com os dois, né? Adiciono um, adiciono dois, certo? Então, vamos lá. E eu vou adicionar o produto, certo? Então, o primeiro, ele tem que ser notificado. E o segundo tem que ser notificado. Muito bem. Excelente. Tá? Então, eu vou rodar aqui. Ele vai falhar. Por quê? É porque ele não está recebendo aqui a notificação, né? Porque o outro está sobrescrevendo. Então, vamos vir aqui, substituir esse carrinho Observer por uma list de carrinho Observer. Certo? Então, a gente vem aqui e faz o new ArrayList. Vamos importar aqui. Nossos amigos, senão eles não funcionam. Importando aqui tudo, tudo importado. Certo? O Observer aqui, na hora de adicionar, eu tenho que usar um add, né? Ao invés de fazer o igual, atribuição. E aqui, no lugar do if, eu tenho que fazer um forzinho, né? Certo? For carrinho Observer O dos Observers. Muito bem, muito bem. Então, vamos rodar aqui. Funcionou. Bom, me incomodou esse nome Observer, porque agora é mais de um. Então, eu vou vir aqui, vou refatorar, né? Para ser Observer. Muito bem, ó. Para quem não conhece o Eclipse, veja que ele alterou aqui no código. Onde ele usa, né? Certo? Muito bom. Vamos ao nosso próximo teste, que é a notificação de remoção. Né? Então, notificar remoção carrinho. Então, ele vai adicionar ali o Observer. Eu vou adicionar três produtos e vou, depois, remover dois. Vou fazer diferente. Vou adicionar cinco e vou remover três. Dois. Dois. Tá bom. Então, eu vou colocar aqui, ó. Verificar se houve uma notificação de remoção de dois. Então, eu vou vir aqui, mudar para isso aqui. Opa! Não, não quero isso. O que eu quero é criar um novo método. Certo? Então, de uma forma bem parecida, né? Opa! Não quero nada disso. Que hora para aparecer isso aí, né? Mas, eu não vou estragar a minha gravação, não. Então, vamos ver aqui, ó. Removido. E QTD removida. Então, da mesma forma que eu faço aqui a acerção da adição, eu vou fazer também da remoção, né? Muito cuidado com esses Ctrl-C e Ctrl-V, né? Que a gente volta e meia, acaba esquecendo, né? QTD removida. Excelente. Bom. Eu preciso, isso aqui precisa de vir de algum lugar, né? Então, eu vou vir aqui, né? Public void notificar remoção, né? Então, isso aqui vem para cá e removido vai receber o P e a quantidade removida vai receber o QTD. Muito bem. Agora, eu vou ter que também, da mesma forma que eu subi esse método, eu também vou dar um pull-up nesse daqui, que é para subir o método lá para a interface, né? Então, pull-up. Notificar remoção, vá para interface, carrinho observer. Vamos ver se está lá. Está aqui, do jeito que eu esperava. Certo? Tem aqui o meu teste. O mock está certinho. Eu vou rodar e ele tem que falhar porque não está implementado isso, né? Então, vamos lá. Vamos implementar aqui na remoção aqui do produto, né? Ele notificar aqui, né? Os observers, né? Da mesma forma, eu vou ter que fazer um forzinho aqui. Certo? Para fazer essa notificação da remoção. Poderia ir em um passo mais devagar, mas para mim aqui está ok. Então, eu vou rodar aqui. Foi. Direitinho. Certo? E aí, agora tem aquele caso, né? Que é, por exemplo, se eu tenho notificar a remoção, botar assim, maior que o que tem. Ficou meio esquisito, mas... Então, por exemplo, imagina que aqui eu adicionei... Vamos botar aqui cinco produtos, mas eu tento remover oito. Então, ele vai zerar no meu carrinho, né? E ele tem que notificar somente cinco. Que era o que efetivamente tinha no carrinho. Então, eu rodo aqui, ele vai dar pau. Eu preciso aqui, no caso, né? Dentro de cada um aqui, fazer aqui o caso especial, né? Nesse caso aqui de cima, ao invés de remover a quantidade, eu tenho que remover essa quantidade corrente. Que era o que tinha lá. No caso aqui, da quantidade ser maior ou igual. Então, o que que faltou aqui? Faltou uma chavezinha. Certo? Ou não? Ah, tá. Faltou aqui em cima também. Então, vou salvar aqui. Tá meio feio esse código, mas vamos ver se o código... Se o teste passa aqui. Passou. Certo? É... Bom, esse código tá duplicado. Eu vou tentar extrair ele aqui, né? É... Vou dar um ExtractMethod aqui. Então, vou chamar aqui de Notifica... Remoção. O Eclipse foi espertinho aqui, hein? Bom, já que tá aqui, eu já vou extrair esse aqui também, né? Pra não ficar muito... Notifica... Notifica adição. Pra ficar padrãozinho ali. Ok. Então, tá ali, Notifica adição. Vou mandar ele aqui pra baixo, pra ele ficar pertinho do outro. Aqui, só os métodos relacionados com o Observer. Depois da refatoração, tem que rodar os testes de novo e foi. Bom, aí você falou, ok. Você fez vários testes ali no carrinho de compras para implementar o Observer, né? Note que eu fui guiando aqui, ó... Desde esse teste aqui, né? Primeiro com a notificação de adição, imagem de um Observer, né? A remoção, a remoção ali naquele caso especial. Só que agora eu preciso verificar... Criar os meus Observers efetivamente, né? Então, eu vou vir aqui, por exemplo, ó... Vou criar um novo teste, né? Que eu vou chamar de teste... É... 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 É estoque... Teste... Atualiza... Estoque... É... 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 Que exception aqui? É... Observe. Certo? E esse cara... Não, esse aqui é o teste. Tá? Então, a primeira coisa é... Eu vou criar aqui o... Adiciona... Estoque... Certo? Então, eu vou criar aqui... Um... Ó... Adiciona... No carrinho... Não, não tá bom. É... Eu quero aqui fazer o teste que vai notificar. Eu quero verificar... Vamos deixar aqui o... O nome aqui... Pra gente pensar... Sei que aquilo ali não é válido... Mas deixa eu colocar aqui... O nome dos testes é importante, viu? Isso aí é uma coisa que todo mundo tem que ter na cabeça. O nome dos testes é extremamente importante pra gente poder identificar ali na hora de rodar o que falhou, o que não falhou. Então, vamos lá. O que eu quero fazer é o seguinte... O que eu quero fazer é o seguinte... Eu quero ter aqui um cara... Que vai ser um... Um carrinho observer... Que vai ser o... Atualiza... Carrinho... Atualiza estoque... Observe... Observe... Certo... Então... Vamos colocar aqui... New atualiza estoque observe... Então, eu vou clicar aqui... Mandar importar esse cara... Vou mandar criar essa classe, né... Eu quero que ele crie lá no source, não no test... Certo... Certo... Olha lá... Interface carrinho observe já está ali... Muito bem... Olha lá... Está lá... Certo... Opa... Onde está aqui... E... O que eu vou verificar... Se eu chamar o notifica adição... Ele tem que adicionar o cara lá... Né... Então, vamos pegar lá do meu teste carrinho aqui o produto... Certo... Certo... Então, eu vou notificar... Vou adicionar no meu estoque, né... Uma quantidade daquele produto... Então, eu vou adicionar aqui... 10... Desse cara... E no momento que eu notificar ali... Uma adição... No carrinho de 5... Então, o meu estoque... Ele tem que ser... Então, eu vou fazer aqui um assert equals... Né... Então... Ele... Meu estoque... Ele tem que ficar 5, né... Então, estoque... Ponto... Get instance... Ponto... Get... Ah... Lembra que o get estoque lá não tem? Então... Vamos lá no estoque... Implementar aquilo lá... De novo... De novo... Devia estar aqui já... Public... Int... Get... Isso... Quantidade, né... Quantidade... Produto... P... Certo... É... A gente pega ali do... Produtos... Ponto... Get... P... É isso que eu quero... Bom... Eu lembro que deu problema lá... Como se já era pra estar pronto... Eu vou fazer um if aqui, ó... Se o P... Se produtos... Não contém P... Então, retorno 0... Retorno 0... Bom... Vamos voltar aqui... Então, eu vou dar aqui... Um... Get... Quantidade... De P... Tem que ser 5... Certo... Então... É... Atualizar... Estoque... Adição... Carrinho... Pronto... Agora o nome bacana... Vou rodar esse teste aqui... Obviamente... O... O... Estoque... Ele não vai mudar nada... Né... Porque... Eu não implementei ainda... Então... Vamos... Vamos implementar... Né... Certo... Então... Quando eu notifico... A... A... Adição... Do carrinho... Ele tem que... Remover do estoque... Então... Stock... Ponto... Get instance... Ponto... Remover estoque... Produto... Quantidade... Muito bem... Muito bem... Certo... É... Vamos criar aqui um outro teste... Né... É... Atualizar estoque... A remoção no carrinho... Certo... Então... É... Adiciono o estoque... Aqui... Ao invés de... De ser... Sim... Ele adiciona... Eu vou notificar aqui... A remoção... E a quantidade... Tem que ser 15... Né... Se eu estou tirando do carrinho... Ele tem que devolver para o estoque... Né... Então... Vou rodar aqui... Tá passando isso aqui... Como... Ah... Olha só... Tá vendo... Quando a gente... Quando a gente fala que o TDD... O teste... Ele não pode passar... É porque... Alguma coisa está errada... Ó... Eu já tinha 5 no meu estoque... O estoque ele é um singleton... Né... Eu tenho que me preocupar em zerar... Igual eu fiz lá no outro... Então... Vamos lá... Vamos botar aqui um before... Né... E a gente coloca aqui... Ó... Public void... Inicializa estoque... Então... Vamos adicionar aqui... 10 do produto... Né... A gente vai precisar aqui desse... Produto P aqui... A gente não precisa ficar criando ele toda hora... Né... Que vai ser... Ele vai ser meio fixo ali... Certo... Não precisa disso aqui... E o que eu vou fazer é o seguinte... É igual a gente fez lá... A gente pega a quantidade de P... Né... Então... Estoque... Ponto... Get instance... Ponto... É... Get quantidade P... Certo... E... É... É... A gente remove do estoque... Aquela quantidade que tem... E depois a gente adiciona... Assim... Ele vai estar sempre com 10... No começo... Vamos ver aqui agora... Se o teste falha... Né... O teste tem que falhar... Para a gente fazer alguma coisa... Então... Eita... Está dando no pointer aqui... Na notificação de adição... É isso... É... Isso aqui ó... A gente teve o mesmo problema lá no caso... No outro caso... A gente fica muito grato aí de... De ter o teste né... Muito obrigado por me avisar a teste... Você é um camaradão... Tem gente boa pra caramba... Vamos lá agora... Eita... De novo... Agora eu... É... Onde que está dando... Run time exception... Vamos ver aqui... Não tem estoque para remover... Hum... Essa exceção é daqui mesmo ó... Ele está pegando a quantidade ali... Ó... Acho que tem um bug aqui hein... Se a quantidade for menor... Se a quantidade corrente for menor... Do que a quantidade que ele está querendo remover... Eu acho que ele está dando o erro aqui... Logo na primeira vez que eu estou fazendo isso ó... Vamos voltar aqui... Vamos dar uma olhada aqui nesse teste aqui... Tudo de novo ó... Estou vindo aqui... Pegando a quantidade... Estou removendo do estoque... Vamos fazer... Vamos botar um ifzinho aqui... Para remover só se a quantidade... For maior que zero... Para não dar... Muito estresse... Certo... Então roda aqui... Está com erro... Ah... O before aqui ó... Não importa o nosso amigo before... Será que era isso que estava dando problema? Ah sim ó... Agora ele está dando erro onde tem que dar... Certo... Acho que não precisava disso aqui não... Vamos ver... Acho que era o negócio que não estava... Não estava rodando... Vamos lá... Era... Estava certo... É... Então vamos aqui no nosso notificar remoção né... Só que a gente tem que vir aqui no atualize estoque... Então aqui a gente tem que adicionar o estoque... Vamos lá... Vamos trocar aqui... Adicionar estoque... Ai... Não acredito... Eu botei em inglês esse negócio... Olha só... Que ver... Mistura erva de português com inglês... Também quem... Foi esse negócio de get set né... Quem nunca misturou português com inglês né... Que joga a primeira pedra aí... Então... Está passando né... Eu tenho um teste a mais que eu quero fazer aqui ó... Que na outra vez eu nem pensei... Que é o caso aqui... Do... Se eu tentar adicionar no meu carrinho... Né... Um... É... É... Um cara que... Mais do que o que tem no estoque... Adição... Maior que estoque... Certo... Então eu quero aqui que ele... Jogue uma... Correto seria ter uma exceção né... Mas... Para também a gente não... Já é um exemplo longo aqui... Para a gente não se alongar demais... Né... Então eu vou ter aqui ó... Vou notificar a adição de... De mais que 10 né... No caso aqui eu vou colocar 11... Né... Então aí quando eu... Quando eu fizer essa notificação... Ele tem que jogar um... É... É... Ele tem que jogar uma exceção ali... Um runtime exception... Não pode deixar isso acontecer... Vamos ver se tá rolando... Ó... Tá funcionando né... Tá... No caso aqui ele funciona porque o estoque já joga... Né... Talvez fosse o caso aqui de eu ter uma exceção mais... Mais personalizada né... Não vou bater muito nessa tecla aqui não... Tá... Bom... E por fim eu poderia... Agora tá faltando... Opa... Tá no package default... Vamos... Vamos botar ali bonitinho... Tá... Aqui eu poderia então ter... Um outro teste... Certo... Que seria... O meu teste... É... Preferências... Usuário... Observer... Muito bem... Certo... Então... É... Adição de preferências... Do usuário... Certo... Então... Eu teria aqui por exemplo... Uma classe... Uma instância de usuário... E o usuário... Vou botar aqui... Guerra de novo... Certo... Então... Vamos importar aqui... E... Vamos ter aqui... Um... Vamos lá... É... Vamos criar aqui... A classe... Né... Que seria aqui... O... Preferências... Preferências... Usuário... Observer... É... Ó... Uma dica... É a gente... Colocar aqui... O nome da interface... Né... Pra que ele... Então... Ele saiba... Né... Que a gente quer... Né... O... Produto... Também vou... Roubar aqui... O mesmo... Produto... Certo... Vou... Notificar aqui... 5... Aqui... Tanto faz... E... É... Eu vou vir aqui... E depois disso... Vou fazer um... Assert... Icos... Aqui... O usuário... Né... Eu quero que... Um... Assert... True... Na verdade... Né... Que... O... Ponto... Get... Preferências... No caso... Ainda não existe... Isso aqui... Ponto... Contens... Celular... Ok... Então... Primeira coisa... Eu vou criar aqui... Essa classe... Criar essa classe... Olha... Já entendeu aqui... A interface... Vou criar essa classe... Aqui... No meu pacote... Source... Né... Vou colocar aqui... Agora... No package... Direitinho... Da outra vez... Eu acabei esquecendo... Então... Vou dar o finish... Aqui... Ele criou ali... Né... Criar esse... To do... Não tem nada aqui... To do... A não... Não sei que... Tem um teste... Que não está passando... Né... Então... Por enquanto... Tá ali... É... Bom... Ele ainda está reclamando aqui... Que não tem esse... Construtor... Então... Criar o construtor... Com o usuário... Eu vou até... Implementar isso aqui... Prefeit... Usuário... Usuário... Certo... E aqui... A gente faz o... Usuário... Ponto... Opa... Igual ao... Então... A gente vem aqui... No... Get... Preferências... Né... Também não existe... Vamos lá... Criar... Né... Ele vai retornar uma list... De strings... Né... Com as preferências... Do usuário... E eu tenho que ter aqui... Uma forma de... Poder... Adicionar... Isso aqui... Né... Então... O princípio... Tá nulo ali... Se eu rodar o meu teste... Ele vai dar problema... Então... Vamos rodar ele aqui... Pra gente poder... Fazer ele passar... Né... Então... J1... A gente roda... Pau... New pointer exception... Vamos fazer esse... New pointer sumir... Então... Vamos criar aqui... Uma lista... Com as preferências... private list... String... Preferências do usuário... Certo... Certo... É... Vamos criar aqui... No... No... Construtor... Né... Newarraylist... É... E o meu... Esse cara aqui... Ele vai retornar... Preferências... Vou rodar... Bom... Ele ficou agora... Azulzinho... Ele simplesmente... Tá dando erro... Porque esse cara aqui... Não contém... Celular... Ele tá vazio... Né... Então... Eu vou vir aqui... Nesse cara... Quando eu notificar uma adição... Eu tenho que ir lá... No usuário... E... Adicionar... Preferência... P... Não P... Não... P. GetNome... Né... Salvo aqui... Bom... Aqui é o usuário... É... Não existe esse cara ainda... Né... Pre... Preferência... Que que é isso? Pre... Preferência... Agora sim... É... Então... Vou adicionar esse cara lá... Né... Então... Quando esse cara aqui... Vier... Ele... Vai... Adicionar... No... Preferências... Ponto... Edge... Nome... Muito bem... Então... Salvei aqui... Executei... Agora sim... Né... E aí... Então... O que que eu fiz? Seguindo esse esquema de você implementar o padrão... Né... Você... É... Você já vai... A partir dos testes... No caso aqui... Do carrinho de compras... Né... Eu a partir dos mocs... Eu fui meio que direcionando... O carrinho para a implementação do Observe... Né... E depois... Eu... Eu... Fui a partir de... Desenvolver cada Observer... Na sua sessão de TDD... É... É... Individual... Né... E aí... Alguém pode me perguntar... Mas... Espera aí... Como que você sabe que o carrinho está funcionando junto com essas coisas? Bom... Eu posso criar aqui... Um teste de integração... Né... É... É... Eu vou criar aqui... Que eu vou chamar aqui de... Carrinho... Integração... Então... O que que eu vou fazer aqui... Ó... Carrinho... Com... Estoque... E... Usuário... Né... Então... Vou fazer aqui um teste aqui... Mais... Integrando todas essas classes... Né... New... Carrinho... Compras... Vou vir aqui... É... E vou... Adicionar um Observer aqui... New... Atualiza... Estoque... Observe... Vou adicionar aqui um outro Observer... Que é um... New... É... É... Preferências do usuário... Observe... Eu preciso do usuário ali... Certo... Então... Vamos ver aqui... Se ele tem alguma coisa... Criar... Variável local... Usuário... É... Igual a... New... Usuário... Guerra... Certo... Vou dar uma roubada aqui... Do... É... É... Do... Atualiza... Estoque... Aqui... Para pegar esse produto... Né... É... No caso aqui... Como ele é um Singleton... Isso aqui... Pode gerar uma... Na hora de rodar tudo junto... Eu vou modificar esse produto aqui... Só para ele... Para ele não dar problema... O id ali... No caso o equals... É pelo id... Só para ele não ter... Conflito... É... É os problemas do Singleton aí... É complicado de testar... É... Vamos lá... Então eu estou adicionando os Observes... Agora eu vou adicionar o produto... Né... Adicionar o produto... P... Vou adicionar... 5 aqui... Certo... Ah... Tem que adicionar no estoque... Aqui... Também... Então aqui o meu... Cadê aqui o... Teste aqui do estoque... Né... Né... Então o teste de integração... Ele normalmente é um teste maior... Maior... Né... É um teste que envolve várias coisas... Né... Então eu posso até... Vou... Vou... Vou adicionar um comentáriozinho aqui... Tá... Para a gente... Para ficar claro... Né... Então aqui... Cria... Objetos... Aqui eu crio o carrinho... Carrinho com Observers... Né... E aqui eu estou adicionando o produto... E aqui eu vou verificar... Se essa adição... Se ela... Funcionou... De acordo com o esperado... Né... Então... Quando eu adiciono aquele produto... Primeiro... Acerte True... Né... As preferências do usuário... Tem que conter... O celular... O estoque... Né... Então acerte... Equals... E o estoque... Também tem que ser... Ter sido atualizado... Né... É... 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 Estoque... Então tem que estar... Vamos... Já fazer um teste aqui... Mais parrudão... Aqui ó... Vamos adicionar... E vamos... E vamos... Remover... Aqui uns 3... Né... Adiciona... Remover produto... Né... A gente adiciona... Remove uns 3... Aqui... Então... A gente já testa ali... Né... Como é um teste de... De... Integração... A gente quer fazer um... 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 Um cenário mais complicado... Né... Certo... Então aqui ó... Esse cara aqui vai ter... 8... Né... Porque... Eu adicionei 5... Depois remove 3... E tem que ter devolvido 3... Certo... E... Por que não... Né... Fazer aqui... Pegar o produto... O... Total... Né... Do... Do carrinho também... Né... Então... Ele tem ali... 2... Então tem que ser... Quinhentão aqui... Né... Então... Carrinho de compras... Ponto total... Tem que ser 500... Né... Aqui a gente tem que botar uma precisão... Como é dinheiro... A gente coloca... 0.01... Certo... Então vamos rodar aqui... Esse aqui que seria o teste de integração... Aí do carrinho... Com os observers... Né... Tá... Então ó... Passou... Aqui a gente viu que se tá tudo funcionando direito... Né... Tá... Então a gente tem essas duas formas de proceder... Né... A gente vê que lá na primeira... Os testes... Eles ficaram... O teste lá que a gente refatorou... Acabou ficando um teste... De integração... Né... No caso... Eu vou fechar aqui... Vou abrir agora o outro... Aqui pra gente ver... Né... Certo... O teste aqui... Ele ficou meio um teste de integração... Né... Certo... A gente vê que... É... Acaba... Incluindo todas aquelas funcionalidades ali... Todas juntas... Né... Certo... É... É... E no outro a gente dividiu... E tentou através do TDD forçar o design... Né... Mas em compensação a gente não teve aquele trabalho da refatoração... Então assim... É... É... Eu cheguei mais ou menos num design... Bem parecido... Né... Com... Com aqui o... O... Observer... Né... E etc... Talvez a API por causa do teste tenha ficado um pouco diferente... Né... Né... Mas... É... Os dois chegaram aqui no... No Observer... Certo... Vamos colocar aqui ó... Certo... É... Os dois ficaram aqui com... Com esse... É... É... Observer... Certo... E... É... 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 O carrinho... Né... O que mudou... Acabou sendo mais... É... É... Então aqui ó... O carrinho de compras aqui do A... Vamos passar ele aqui pra cima... Né... E... O carrinho de compras aqui do B... Que... Olha lá... Tá vendo ó... Ficou... Aqui ainda ficou o usuário... Que é uma informação que eu não tô usando... Né... De repente depois... Caberia né... Aqui por exemplo... Eu tô adicionando o... O... Esse cara aqui pra... Tirar essas dependências aos Observers específicos também né... No caso eu adiciono o Observer aqui... E no usuário né... Aí por exemplo... Pra eu retirar esse set usuário... Eu já teria que mexer lá no teste... Pra por exemplo... Tá adicionando o Observer... Ou tá separando esse teste numa outra classe... Né... A partir... Do... Do... Do próprio teste... E direcionando né... O meu... A minha implementação... Para... O... A implementação do padrão... Né... E... Finalizo aqui a apresentação... Deixando... Um... A recomendação aí do meu livro de padrões... Da Casa do Código... Eu vou tá mandando aí... É... Na data dessa apresentação aí... Pelo Twitter né... É... 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 Um código promocional aí... Pra quem quiser adquirir o meu livro... Que mostra tanto a implementação do padrão... É... É... Diretamente... Quanto a... A partir de refatoração... E no último capítulo... Fala um pouquinho aí... Sobre como chegar... É... Como a partir do TDD... Ir forçando aí... A implementação desses padrões... Eu vou ficando por aqui... É... É... Se você gostou do evento... A gente tá aí no último dia... Eu gostaria de fazer aquele pedido... Pra você adquirir aí o acesso expert... Que isso daí com certeza... É... 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 Vai ajudar né... O... A manter a estrutura do evento né... Porque realmente deu muito trabalho... Mas eu acho que foi... É... 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 É...